Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um bolo salgado que fica assim, esta delícia, muito fácil de fazer Então vou deixar de falar só e sim bora para a receita Começando a nossa receita, preparando o nosso recheio Vou usar neste bolo salgado, calabresa e bacon, mas o recheio é opcional Você pode usar frango, presunto e queijo, sardinha, enfim gente, o recheio é da sua preferência Agora com a panela bem quente, vou primeiro fritar o bacon Não precisa acrescentar óleo, porque sai o óleo do bacon e da calabresa também Vou deixar fritar bastante gente, aqui fica bem fritinho Para a gente dar início a nossa receita, daqui a pouco eu volto Olha aí gente, já fritou e agora vou passar para o recipiente, vou deixar esfriar Enquanto esfria, vamos preparar a nossa massa Aqui no liquidificador eu vou usar 4 ovos Mas eu vou usar esses 4 ovos gente, porque esses ovos estão pequenos Se você tiver aí uns ovos maiores, então usa só 3, tá bom? Eu usei também 80 ml de óleo, óleo de soja E também eu usei 50 gramas de queijo ralado O que eu estou usando aqui, quem viu no outro vídeo o requeijão cremoso que eu fiz Eu estou usando o soro do requeijão cremoso Mas se você não tiver, você pode usar leite integral, 240 ml Prontinho, bati aqui aproximadamente uns 3 minutos E eu estou acrescentando 2 xícaras de farinha de trigo Sem fermento Se você utilizar farinha de trigo com fermento, não precisa mais colocar fermento A minha xícara é de 240 ml E agora coloquei 1 colher de sopa de fermento para bolo Vou só pulsar gente, não vou bater, tá bom? Prontinho, agora vamos passar para a nossa forma Forma untada e enfarinhada Vou colocar a primeira camada de massa Vou ajeitar toda a nossa massinha aqui, gente E agora vamos acrescentar o recheio Esta forma que eu estou usando é 20 cm de diâmetro e 8 cm de altura Agora eu coloquei o bacon, tomate, azeitona Gente, você coloca o tempero que vocês quiserem O que você quiser colocar aqui, fica perfeito, maravilhoso E vou colocar também mussarela ralada E vou colocar outra camada de massa Vou espalhar muito bem E vou fazer a mesma coisa Agora vou colocar o tomate, vou colocar a mussarela, o bacon com a calabresa, azeitona Agora vou colocar o restante da massa Vou espalhar muito bem E vou fazer uma decoraçãozinha Vou colocar por cima o queijo, um pouco do recheio que é da calabresa e o bacon E claro, né gente, um orégano que não pode faltar Que dá um toque todo especial Prontinho, gente Agora com o meu forno já pré-aquecido Parti o forno Deixei aqui 30 minutos, gente Muito rápido de assar E fica assim esta delícia Além de delícia, gente, ficou muito lindo Não é verdade? Agora vou experimentar esta maravilha Gente, tá um cheiro maravilhoso aqui Seria bom se vocês pudessem sentir o cheiro também, né? Olha só, gente Que delícia Servido, pessoal Que é um pedaço Muito fácil de fazer Simples Como eu falei pra você O recheio é da sua preferência Ou se você não quiser usar recheio Você pode colocar cebolinha na massa Salsinha Gente, fica gostoso do mesmo jeito Maravilhoso Pessoal, eu não coloquei sal na massa Porque eu coloquei parmesão, calabresa, bacon Que já contém sal Mas se você quiser colocar um pouquinho de sal Fica à vontade, tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje Um cheiro e tchau!